MÚSICA 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 Estava aí pernas e pernas Oh... Ele tratou mal, o que é que ele disse? Mas... Até isso e isso é alguma coisa? Oh, oh, oh Rui, porra Olha que caramba Oh, Rui, mete o adesivo na boca, pá Não abris a boca, pá Não podes abrir a boca, pá Um gajo depois é obrigado a perder a calma Pois é É obrigado a falar Um gajo é obrigado a falar Ele não lhe mostra nada E este aqui estava ali a fazer o final Estava assim Estava assim Estava assim Estava assim Estava aqui para mostrar o cartão Estava aqui para mostrar o cartão Estava a fazer assim Eu também, eu vi Eu ganho Poxa Depois admiram-se que os tratem mal Olha que caramba Olha que caramba 千,ně Pará que caramba Pois é Já não vou tomar uma outra Já não vou tomar uma outra Chega até a frente, Maurício Chega até a frente Chega a frente, pá O rapazista, o rapazista, o rapazista já tem que ir com o novo rapazista. Vira, vira, vira! Ô Pedro, é tu Pedro! Vô Pedro! Que aralho, pá! Não? Não? A mesma coisa é que a gente pode chegar para a primeira parte. Que não é o mundo só ta roadmap. Olha, maravilhe, pá. Olha, olha, olha! Ai, olha! Ah, ora é esse? A CIDADE NO BRASIL 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 Oربando rápido 展ando rápido Vamos empatar isso pá FORRRA Já se estão a esgotar os 5 minutos, mas já? Está na hora? Está na hora, aí está.